E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje, vamos falar um pouco aqui sobre a revisão da moto de 4 mil quilômetros. Segunda revisão de 4 mil quilômetros, que custou 330 reais, pois segundo os mecânicos da Honda, a moto estava com desgaste prematuro das pastilhas dianteiras. O preço da revisão normal sai em torno de 120 reais, que é a troca de filtro, óleo, lubrificação da relação e etc. O preço da troca das pastilhas saíram por 210 reais. Eu, particularmente, acho que esse valor é muito elevado e talvez não trocarei mais na concessionária. Levando em consideração que as mesmas custam em torno de 40 a 60 reais. Eu também não gosto muito do freio dela, acho desproporcional em relação à potência. Talvez até por isso que eu tenha gasto muito. Mas enfim, no geral, não tenho o que reclamar. A moto é ótima, só alegria. E é isso aí, abraço galera e fiquem com o som do ronco dela. Ronquinho, né? Ó, eu vou falar. Se inscreva no canal.